Bom dia, deve estar se perguntando pra onde ela vai uma hora dessa, né? Resolver um babado, menina. Então, a gente montar isso foi o Chico. Vai eu descendo aqui pra poder resolver esse babado, né? Tô bem arrumadinha, bem tranquila, calcinha, tô arrumada, né? No estilo, na pegada. Pra mim sair, assim, pra resolver problema, principalmente problema, eu vou bem arrumado. Eu gosto de impactar, chamar atenção. Graças a Deus, não deu condição, então as roupas boas, que eu não visto, porque eu não tenho lugares pra poder ir. Já tive muito, hoje eu não tenho mais lugares pra poder ir, poder botar essas roupas. Principalmente se for de frio. Porque eu não tenho. Entendeu? Onde botar? Faz muito calor. Como é isso, eu estou vendo, pra resumir a minha história, eu botei essa jaqueta, fica toda. E aí, botei essa jaqueta hoje, pra poder fazer esse truque. E aí? E é isso. Aí que tá o babado, as gatas passaram aqui por mim, duas senhoras de idade, pá, no pique, pá, correndo. Aí, olhou pra minha cara, olhou pra cara, vai pra onde tá a cara, é? Você vê que tá chegando, todo mundo bota suas boas roupas, eu olhei assim pra ela, com esse cabelo que tá aqui desarrumado. A vontade de rasgar, quem sabe, cuida da sua vida, que eu não recebo nada. Entendeu, minha linda? Coisa rasgando de dentro, vai tomar. Ai, 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 mano, lembrei de manhinha, lembrei de minha tia, educação vem de berço, Henrique, fechar tua cara. Aí eu falei, não, tô indo resolver os probleminhas ali. Entendeu? Entendeu, minha linda? Tô indo ver um advogado ali. Tem ideia essa, né? Ah, não vai pintar a cara esse ano no carnaval, não? Eu falei, não. Vou, não. Eu vou salvador. Eu jurei pra Carolina Scopelli que no Natal, meu corpo tava no lugar. Eu jurei pra Carolina Scopelli que no fevereiro meu corpo tava no lugar. Resumindo da história, o corpo de Carolina tá no lugar. Em dezembro e no carnaval. E eu nem na porta da academia, tô passando. Academia. E bom, tá onde? Não quer saber de academia, faz vergonha. Passa na frente, aposso. Passa na frente. Óbvio, Maria, acha a coisa mais loucura do mundo agora, amiga. Gente, o que é isso? Eu não sou dessa forma. Ô, minha amiga, mas eu te prometo, Urol, que no São João, o corpo de bomba vai estar todo no lugar. Que nem tu viu da última vez. Tu falou, não, bicho, tomou bomba. Eu, não, bicho, são seis meses sem beber, dormindo cedo, de dieta, entendeu? Vivei sendo que, bicho, que sapato aqui tá massacrando o meu dedo, pai. Tá retado. E aí eu jurei pra ela. Ela não acredita não, bicho, ela tá muito bonita, muito gostosa. E realmente eu fiquei boca de tomar dentro. Porque eu fiquei bobo babado, viu? Eu sempre fui uma bicha abusada, vamos dizer de passagem. Porque não é querendo ser boa nem desmerecendo, mas eu não ficava com qualquer pessoa. E aí quando eu adquiri esse corpo, qualquer pessoa assim, né? Se eu não estivesse na cachaça. Se eu estivesse na cachaça, eu... E aí? Ah, aí dava uma confusão se tudo isso assim não ficava comigo. Eu me dava uma cachaça, da confusão, que eu não tava nem preparado. E foi assim que aconteceu. Quando eu botei meu corpo e aí esse bicho já falou bem assim, não, que negona gostosa. Foi, tudo aconteceu. Eu andava com o cabelo deixa a mão e não andava, filha. Desalinhada de forma alguma. E aí eu lembro que eu morava com minha tia, né? Morava com minha tia. E aí minha tia pagava minha academia. Eu saia todo dia, 5 horas da manhã. Fazia meu treino. E aí eu voltava pra casa, já tava cozido. A batata doce, ovo, ovo e os cuis. Aí de quebradinho, de tarde, dava uma caminhada na César Borges. Nádice, um cardiozinho leve. Entendeu? Voltava pra casa, tomava whey protein, creatina. Tinha outra... Bomina. Que não era a bomina? Era a bomina que eu tomava. Era um vice-versa. Eu não lembro que era o do ovo. Ô, meu amor. Fiquei uma máquina. E dormia, viu? Dormia. Dava 10 horas, bombom. Não tinha ninguém tirava-se da sala da minha tia. Porque eu jogava o colchão pra assistir televisão lá mesmo. Eu ficava. Porque eu tinha que acordar 5 horas da manhã todos os dias. Aí depois que eu mudei pra cá, meu amor. Acabou. E aí... Acabou essa musa fitness da Grafiane. Tentei, fiquei trabalhando, malhando com maçã. 4 meses. Maçã botou no meu corpo também. Papocar. Eu cheguei a perder 80 quilos, meu amor. Eu tenho um comprovado, eu tenho isso na balança. 80 quilos. Hoje eu tô perdendo... É... 70 quilos pela misericórdia do Rio de Janeiro. Era decepcionante. Mas estamos aí. E assim, minha semana se leva a ver. Quero a prova. É babaca. É isso. Bom dia a todos. Que Deus abençoe. Essa foi um pouquinho da minha história fitness. Aí que o povo tá falando. Ah, tá sumindo. Nunca mais falou nada. Apareceu. Como? Quando o meu super me dá uma vontade tão grande de voltar pra academia e a preguiça não deixa. Eu tenho que tirar esse espírito da preguiça da minha vida. E vai mudar isso na minha história. Tu vai ver. São Tato Sal. E vai mudar isso na minha história. Tchau, tchau